O Mago e o Deão, essa é a história de hoje, curta, comente e compartilhe o vídeo e não deixe de escrever no canal, vamos lá para a história. Em Santiago de Compostela, havia um Deão que nutria um grande desejo de aprender a arte da necromacia, ouviu dizer que Deilan de Toledo, de tal arte, sabia mais que qualquer outra pessoa naquela ocasião, portanto, marchou para Toledo, a fim de aprender aquela ciência. No dia que chegou a Toledo, seguiu a casa de Deilan e encontrou ali uma câmara afastada. Este o recebeu bondosamente e disse-lhe que postegasse o motivo de sua visita para depois do almoço. Mostrou-lhe um alojamento muito fresco e disse-lhe que sua vinda muito lhe agradava. Depois do almoço, o Deão explicou a razão daquela visita e rogou a Deilan que lhe ensinasse a ciência mágica. Deilan lhe disse que adivinhava que ele era o Deão, homem de boa posição e de futuro auspicioso, e que temia ser logo esquecido por ele. O Deão prometeu e assegurou que nunca esqueceria aquele favor e que estaria sempre às suas ordens. Escarecido o assunto, explicou Deilan que as artes mágicas somente poderiam ser aprendidas em um lugar reservado. Tomando-o pela mão, o levou a um cômodo contigo. Em curso o chão havia uma grande argola de ferro. Antes disse a uma criada que torcesse prendizes para o jantar, mas que não pusesse para assar antes que ordenasse. Levantaram uma argola e descerem por uma escada e pedra bem lavada. E mesmo parecia o Deão que de tanto. E descerem o leito do rio, o tesouro, corria sob eles, ao pé da escada. Havia uma cela e depois uma biblioteca. Revisaram os livros e assim permaneciam, quando entraram dois homens com uma carta para o Deão, escrita pelo bispo, seu tio, na qual dizia que estava muito enfermo e que se quisesse contá-lo vivo, não deveria demorar-se. Tal notícia contrariou, sobremoto, Odeão a um pela doença do tio e a outro, por ter que interromper os estudos. Optou por escrever uma desculpa e a mandou ao bispo. Três dias depois, chegaram os homens de luto com outras cartas, nas quais seria que o bispo havia falecido, que estava elegendo um sucessor e que esperava, pela graça de Deus, que eleguesse a ele. Odeão dizia também que não se incomodasse em vir, pois parecia muito melhor que o eleguesse em sua ausência. Passado dez dias, vieram escudeiros, muito bem vestidos, que se lançaram aos seus pés e beijaram sua mão e o saudaram. Como bispo, quando Deilã viu estas coisas, dirigiu-se com grande alegria ao povo, pelado. Ele disse que agradecia ao Senhor ter as tais boas notícias. Chegava a sua casa, depois lhe pediu o decanato vacante para um dos seus filhos, o bispo o fez saber que havia reservado o decanato ao seu próprio irmão, mas que estava determinado a favorecê-lo, e concluiu porque partisse juntos para Santiago. E para Santiago seguir aos teios, os foram recebidos com horarias. Seis meses depois, o bispo recebeu mandatários do Papa, que lhe oferecia, ansebispado de Tolosa, deixando as demais em suas mãos. A nomeação do sucessor, quando Deilã soube disso, levou-o da antiga promessa, ele pediu esse título para seu filho. O ansebispo disse-lhe que havia reservado o bispado para seu próprio tio, irmão de seu pai, mas que estava determinado a favorecê-lo. Concluiu porque partisse juntos para Tolosa, Deilã teve de acertar. Foram para Tolosa os três, onde foram recebidos com horarias e missas. Dois anos depois, o ansebispo recebeu mandatários do Papa, que lhe oferecia o parete de cardeal, deixando em suas mãos a nomeação do sucessor. Quando Deilã soube disso, lembrou-o da antiga promessa, ele pediu esse título para seu filho. O cardeal o fez saber que havia reservado um ansebispado para seu próprio tio, irmão de sua mãe, mas que havia determinado a favorecê-lo. Concluiu porque partisse juntos para Roma. Deilã teve de assistir forno para Roma os três, onde foram recebidos com horarias, missas e posições. Quatro anos depois, morreu o Papa e o cardeal foi eleito para o papado por todos os demais. Quando Deilã soube disso, beijou os pés de sua santidade, lembrou-o da antiga promessa e lhe pediu o cardinalato para seu filho. O Papa o ameaçou de prisão, dizendo-lhe que bem sabia que ele não era mais que um bruxo e que o Toledo havia sido professor de artes mágicas. O miserável Deilã disse que ia voltar à Espanha. Ele pediu algo para comer durante o caminho. O Papa recusou-lhe a comida. Então Deilã disse com uma voz sem temor. Pois terei que comer as predices que mandei preparar para esta noite. A criada se apresentou e Deilã mandou as palavras do bruxo. O Papa voltou a achar-se na cela subterrânea nova e tão somente deão de Santiago e tão envergonhado da própria ingratidão que não conseguia sequer se desculpar. Deilã disse que esta prova o real bastante negou-lhe a parte que lhe caberia nas predices e o acompanhou até a rua. Onde ele desejou uma feliz viagem e despediu com grande cortesia. É né gente, o Deilã é uma história, né, as predices da época, mas em si. Até nessa época justinha bruxos. Se gostou da história, gente, peço que não esqueça de deixar o seu like. Seu comentário. Sua compartilhação. E a sua inscrição no vídeo. É muitíssimo importante para o canal. E até o próximo vídeo. E fui. E até o próximo vídeo. E aí